Música No diário oficial desta quinta-feira saiu a sanção da presidenta que torna a partir de hoje gratuita a emissão da primeira via da carteira de identidade. Essa lei, claro, vale para todo o país. Outra medida também que saiu hoje no diário oficial é que a presidência da república instituiu o dia 21 de novembro como o dia nacional do compromisso com a criança, o adolescente e a educação. Música